Eu adorei participar desse filme. Eu sou eu mesma, eu faço a Alessandra mesmo, mas foi super legal trabalhar com o Will Arnett, que é um super ator, muito engraçado. O diretor, o Dave Green, também foi super paciente comigo, porque você sabe que eu não tenho muita experiência nesse campo de atriz, mas assim, como era eu, foi um pouco mais fácil e foi uma delícia fazer o filme. Olha, eu acho que o meu, a minha tartaruga favorita, eu acho que é o Rafael. A grande diferença de ser uma modelo é que, pra mim, faz 20 anos que eu tô modelando, então eu já sei o que fazer, eu consigo tirar de letra, modelar, e quando eu estou atuando, o meu coração bate mais forte, gente, eu fico nervosa, mas daí eu vou acalmando, acalmando. E a experiência é muito boa, né, porque é uma coisa diferente do que eu faço, mas tem uma história, tem um início e um fim, que no meu mundo de modelo, assim, nos meus trabalhos, normalmente não tem uma história de começo ao fim. A experiência é muito boa, né, então eu vou acalmando.